Apita o árbitro, vem comigo! Agora é pra valer! Tá começando pra você ligado aqui no Premiere. Bruno Guimarães, vem Camacho, armou o cruzamento, pôs lá na área, tira Luiz Otávio. Recuada pro Zé Ivaldo, lançamento pra área na direção do Bergson, protege Luiz Otávio, a bola vai pra fora. Vai lá pra área, Leandro Carvalho, vai pra cima da marcação, levou pro fundo, ficou cercado, vem Diego, vai pro chão! Felipe Jonathan Calibrou, levantou, subiu pra tirar o Cirino. Pela pelo alto na grande área, o cruzamento partiu, subiu, tentou toque o Arthur. Olha o Luiz Otávio, joga lá pro meio, no tumulto, tirou parcialmente Zé Ivaldo. Brigou na sobra da ponta, boa bola pro Leandro Carvalho, tentou o cruzamento, jogou lá na área. A bola já passou por trás da linha de fora, tava se perdendo, engatilhou, bateu de longe, jogou pra fora. O Juninho, vem pela meia, olha o Samuel Xavier, livre no bico da área, o cruzamento fechado, passa a frente do gol. Começou perigosamente aqui a frente do gol, o rubro negro, veja aí de novo. Bruno Guimarães abre aqui pro Marcelo Cirino, pede na frente o Bergson, partiu na grande área, cobertura, chega Juninho. E Marcinho, autorização já aconteceu, partiu a Zevento, a bola desviou. Desviou o Leandro Carvalho, vem livre aqui do outro lado, a bola pra ele de pé esquerdo. Gol do Ceará! É dele, é de Leandro Carvalho. Um golaço, amigo. Um cruzamento do Ricardinho no... Partiu Bruno Guimarães, o chute direto, a bola bateu na barreira com Marcinho, no fundo, vai cruzar, bateu, rasteiro, broque, abre o compasso. A bola sobrou com Rosseto no rebote, brigou lá no alto, Camacho, afasta Luiz Otávio. Cirino protege, atrasou, Márcio Azevedo vai cruzar, buscou o fundo, adiantou, levou lá pra linha de fundo, cruzamento é bom. Marcinho aqui na ponta, novo cruzamento, bola pelo alto. Zé Ivaldo ajeitou no meio, Bergson, pé esquerdo, jogou pra fora. Olha lá, passou, assustando o Edson, tentando a vantagem de 1x0, cruzamento pra área, toque de cabeça do Marcinho. Márcio Azevedo, Rosseto, Márcio, Camacho, tá de frente, lançou pra área, luta e dominou, mas tem pedido, hein. Acelerando, Rosseto pelo meio, Valdo já recompõe, olha o toque pro Bergson. De lado, o passe, Marcinho engatilhou, bateu, passou, pé. Bahia por 1x0, mas foi na Copa Sul-Americana, olha o cruzamento, bola pra área, Valdo tirou, sobrou, Marcinho vai marcar, gol do Atlético. É dele, é de Marcinho. 12 no segundo tempo, partiu a cobrança arrasante, Rony desviou, olha o gol útil. Gol do Atlético. É dele, é de Lúcio Gonçalves, aos 12 minutos do segundo tempo. O Lisca, talvez sinta aí a necessidade de acalmar o jogador. Ricardinho, bola na área, olha o toque, a bola pra trás. O Bergson, quase um gol contra a Rasca. Do título do Palmeiras, olha a bobeada. O Wesley foi puxado, vai marcar, bateu, é pênalti, hein. Feitos autorizado, partiu, bateu, pegou o Felipe Alves, olha o rebote. Richardson perde o pênalti. Vem pro ataque o Ceará, olha a bola pro Felipe Jonathan. Cruzamento, cruzamento, fechado, valeu, Zé Evaldos, Wesley. Gol do Ceará! É dele, é de Wesley. Ele sofreu o pênalti. Ele sofreu o pênalti. Ele sofreu o pênalti. Ele sofreu o pênalti.